Música Fala rapaziada, beleza? Wolf, que sejam bem-vindos a mais um vídeo E bom galera, hoje eu tô aqui num servidor diferente com quem? Fala moleques e bonecas, beleza? Rezende veio aqui com o Lobo Wolf E explica pra galera seu servidor Rezende Seu servidor Bom, meu servidor é de Hunger Games E ele é de Hunger Games e ele tem que sobreviver É, bom É um servidor que a gente, tipo Que eu abri faz pouco tempo e tal Né, e Tipo, a gente tá tentando melhorar tal O Wolfon é mod E Sei lá, tá da hora, tá Tem um pessoal jogando, tal, o pessoal já comprou VIP E tem vários kits E assim, o pessoal que tiver ideia pra kit Ah, eu também É, o pessoal que tiver ideia pra kit Vai deixando aí nos comentários Vai fazendo tudo aí Twitter, que vai estar aqui na descrição do Rezendão também É, o Twitter do servidor Que é Arroba RezendeHG E é isso Quem tá cuidando é o Artinho E vai começar aqui com o tempo Daqui Um minuto Quinze segundos Quinze segundos? Ah, então nem vai dar aquele corte safado E galera, minha voz tá assim Porque eu tô gripado Deixa eu só Aviso, pessoal Galera Matem A gente Não Não Vamos Fazer Time Vai Tô tudo pronto aqui, Rezendio Tá Eu joguei aquela poçãozinha de força safada Calma aí, calma aí, calma aí Vou entrar aqui Ai, o cara tampou com pedra Ai, que puta Ai, eu esqueci o kit Sério? Ai Sai correndo Vai Vai Cadê você? Nossa, eu quase morri, velho Cadê você? Cadê você? Calma Calma, calma, calma Fala seus cortes Fala seus cortes Vê, bolso Você não tá em mim Não tá Tá em Pelux É, minhas cortes Quatrocentos e oito menos noventa e quatro É o seu Quatrocento Nossa, tô perto Quatrocento e oito Menos noventa e quatro Tô chegando Tá parado? É, praticamente Tá, quatrocentos e oito menos noventa e quatro Cheguei Vou matar esse cara aqui Calma, o Ihor É o nome? É Calma, não mata, não mata Nossa Não Matou puta merda, boa Nossa Nossa senhora, boa Só vi eu despencando Caraca, que susto, mano Vai, vai, vai Nossa Cadê você? Ai, que susto Vai, vai, vai Calma, calma Deixa eu coisar aqui Mais um negócio Tá vindo dois caras, velho Calma Sério? É, tô sentindo Nossa, tá sentindo ou tá vindo? Tô sentindo Calma, deixa eu jogar as coisas fora Porra Porra, você vai jogar em mim mesmo? Lógico que eu vou jogar em você Você merece Aí, vamos, vamos Calma Eu tenho mais vinte segundos Ah, não Está do que? Poseiro Quem é Poseiro? Putz Ai Nossa, que Nossa, velho Que? Você me deu hit, velho Cabússola, hein Que você começou de força Ah, tá Vamos Que? Galera, olha isso Olha Olha isso Vai 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 Ugozica é o nome do cara Como? Ugozica Ugozica Ali Onde está? Está embaixo? Não, é uma abóbora, eu acho Dois, dois, dois Taca Sai do resílio Sai do resílio Matei, matei Nossa Explodiu O sopa Cara, a gente falou Antes de começar o jogo É, a gente falou Não, não, não Não foge, não Dois, dois Vai no cara Eu vou no full couro Como que está na hora Vamos no full couro, gente Sei lá Vamos no full couro, vai Boa Aqui atrás Nossa Nossa Cuidado 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 Vai Não tentando não te bater Derruba ele na lava Ah, ele pegou Ah, ele pegou a sopa Putz Esse cara está complicado Bora, 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 bora Vem, 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 vem Ah, vou te dar um tapa Minha espada está acabando Minha também Filho da puta Vai A espada está acabando rápido aqui Resenha ou não Não Ah, é normal do Minecraft Tipo, está normal, está ligado Você pegou o full couro do carro Ele travou Ai, que veio Matamos Boa Boa Tem as espadas sobrando aí? Tem, aqui Ai, boa Tem várias Gosto de ficar com duas Pega o capacete Cadê Cadê Joguei O cara jogou em tudo Nas merda Ai, pega a calça também Pera Deixa eu juntar Essas duas espadinhas Tá apontando Gabriel Wolf Ai, que susto Bora Deixa eu comer esse pão aqui Quer um pãozão Resende Bora Cadê a calça Sai, filho da puta Cadê Eu vou morrer Vai Agora não tem essa De eu vou morrer Tem o coração em cima Ali Eu vou saber Quando você está morrendo Filho da puta Só vamos Vai TV Fosco É o nome do cara Eu quase já conheço Esse cara Mas é Também Mas vai Vamos, vamos Só vamos Já avisa no chat de novo Sente-me, galera Avisei Aí Bora Nem dia tem mais rápido Vai Nossa, tô sem cogumera vermelha Eu tenho um backup quase Com um poker Tá metade Valeu Valeu, Oscar Chavasca Aqui, aqui, aqui Cadê Tô brincando Ah, não, é aqui mesmo Aqui, 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 aqui Dois Quer que jogue a poção Não Três Joga, joga Não Ah, eles não são de cima Esse aqui não vai fugir, não Elizabeth, sua Eu tenho com você Nossa, esse cara é o pé Esse cara é o pé Esse cara é o pé Vai, resente Dá tapa Eu me dou muito longe Eu tô muito longe Faltam Matei, matei O outro fugiu O outro fugiu Vamos, vamos, vamos Ai, caraca Ai Juninho, play Vai Bora, bora, bora Juninho, play Juninho, só Chega lá e pei Chega lá e ó Pei Cadê, 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 cadê Bora, bora Johnny Max, Johnny Max Não é Juninho, velho É Johnny, mano Tem Juninho Olha o TAB Nossa Nossa Paga o bote Achou que eu não tinha Ai, sai a esqueleto Traz você, ouf Ai, que susto, velho Filho da puta Passou, passou Juninho Agora tá apontado pro Juninho Juninho Aqui, ó Aqui, ó Achei Ela é dois É dois É dois É daqui Dois, calma, calma, calma Calma, calma Vou jogar água Aí eu desço Ô esqueleto do caramba Filho da puta Nossa Você é mãe desse coitado Vai, bora Vai se foder Cadê Por que você vai jogar água? Porque eu sou poseido Vamos É aqui, eles estão Nossa Calma, calma Vai, então, vai Cava esse bagulho aí, mano Não tem Cavou Nossa Você me joga ali dentro Eu ia te Eu ia te espancar, velho Vai, então Você é poseido, mano Vai Fuzila 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 Matei Matei um Vai O outro sumiu, velho Ai, outro Cuidado Sai de novo Sai 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 Matei Matei Nossa Nossa, quase que eu morri, velho Caramba Caramba Se você morre agora eu ia te xingar, velho Vai xingar assim que você tem respeito, né Não, eu ia xingar pra cacete, velho Vai, bora atrás do Do fanfarrão Iron Extreme Ai, ironinho Extra Ali ele Ai Cuidado Cuidado Sai Nossa senhora Ai, eu tomei Vai, vai, vai Pegão, pegão, pegão Isola Ah, não Nossa Tô preso aqui Eu não consigo sair Meu Deus Meu Deus Se você morre Eu ia dar muita risada Eu ia xingar Cuidado, cuidado Cuidado Tô subindo Meu Deus Tô subindo Nossa Veio o creeper, mano Apanhava certo, Resident Mula Mano, eu fui atrás do cara Não Não, isso tem que ficar no começo do vídeo Nossa Cadê você, cadê você Nossa, você caiu lá Aqui, cara Vai, off Vai, off Caraca, eu quase morri, velho Ai, eu dropei meu espaço Eu morri Ai, Resident Você não matou ele Calma, tá tenso Você tá olhando Tô Aqui Vem aqui, seu filho da mãe Vem aqui, você matou, off Vem Vem, vem, vem Nossa senhora Quero meter um potão Da água Vem, seu filho da mãe Ajuda, off Como que eu vou ajudar? Ajuda o sono Vai Resident vai pra cima Resident vai pra cima dele Olha lá Ai Para Para, desgranhe Combô, combô Já era, Resident Não Nossa senhora Eu vim dar broca aqui Você quer ver? Ainda bem que não tem ninguém em casa Ai, que ó Que filho da mãe, velho Ele levou nós dois, velho Que desgranhe Tô olhando ele Eu vou encoxar ele também Puta merda, velho Como que ele levou nós dois, velho? Não, o cara O cara é o deus do PVP Ai, santo saco divino Iron Extreme Você tá vendo esse vídeo? Eu quero que você Ai, meu Deus do céu Mas é isso Quer falar alguma coisa, Resident Quero falar Quero falar Que o cara tá certo Tem que bater na gente mesmo Tem que espancar Porque a gente falou Não time Então é sem time E a gente foi burro Na verdade foi culpa do Wolf Culpa do Wolf Por quê? Porque o Wolf caiu na ravina Se o Wolf não tivesse caído na ravina Que nem um panguão É A gente estaria de boa Mas não O Wolf tem que cair na ravina Igual uma Uma bigorna, né? É, like favorito no vídeo Fala